Quando você coloca sua vida no piloto automático, não tem o direito de escolher a direção que ela toma. Viver com um grande desafio ou tomar decisões não está sendo fácil, mas é nisso que consiste estar no controle de sua vida. Quando acreditamos que necessitamos de validação social, deixamos de ser quem realmente queremos ser e acionamos o botão do piloto automático. Você tem o controle da sua vida a partir de decisões que podem ser tomadas hoje mesmo.